Olha a audácia do Alossauro, olha ele vindo, eita, olha, toma essa, toma mordida, que isso, como, ai, não, não, nossa, quase pegou, como isso foi impossível, ele deu um ataque por trás, que isso, o rabo dele tem dente agora? Caraca, como é que ele me acertou, ó, deu uma ameaçada aqui, os outros Lutaraptores não estão nem aí, e bom pessoal, estamos aqui então, novamente na nossa mega família de Lutaraptores, com a nossa continuação, lembrando que caso você não tenha visto o episódio anterior, vai aparecer aí em cima, e eu estou aqui com a minha família, que dessa vez nem decidiu me proteger nem nada, Estão nem aí, estão ali brincando com os Tiranossauros Rex, na verdade, está todo mundo sentado, observando nada, eu quero ver quando todo mundo ficar com fome, aí sim, aí vai rolar os ataques, né, comida, o Alossauro está chegando em modo Michael Jackson ali, Ah, me ameaçou, te ameaço também, cara, aqui pra ti, ó, ó, não tenho medo, tu teve sorte que esse teu rabo aí tem dente e acabou me acertando, aí já estou me curando, estou de boa pelo menos, daqui a pouco a gente ataca ele, só, só ficar mais ou menos uns 80%, aí eu já vou, ou pelo menos o sangramento passar, aí já vai pra cima, Até ali, ó, os nossos familiares já se levantaram, não gostaram do Alossauro, claro, né, o cara me atacou Olha a audácia Eu estou vendo o Alossauro daqui, ó, ele está agachado, ele está olhando pra mim, eu acho que ele me viu, não tenho certeza, ele está vindo pra cá, ó, os nossos familiares estão só olhando pra ele, chamando atenção, estou tirando o Tiranossauros Rex atrás ainda Peraí, 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 ele quer pegar a certeza, velho É mesmo, é Ele já me viu, ele sabe que eu estou aqui Olha ali, ó, os outros lá se levantaram também Bora, 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 bora Aí, ó, tomo, 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 ai, ai, ai Socorro Aí, obrigado, galera Vamos pegar esse alo Mostrar quem que manda pra ele, rapá Opa, os Tiranossauros aqui Tá, vamos descer aqui, ó Ó Ai, ai, ai Olha ele vindo, sai daqui, ó, larga do meu pé Sai daqui, seu demônio Ele quer vir porque quer vir, cara Não vai desistir Vamos dar a volta Tá, cadê ele Ele tem que estar por aqui Ué Eu tenho que cuidar esses outros carnívoros também Não sei se eles são tão amigáveis É verdade Mas cadê o ca... Ali tá ele, ó Ó, 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 ó Opa Iapá Ai, nossa Que que foi isso, cara? Eu me teleportei Poder super saiadinho aqui Porque eu ainda não usei o Kaioken Aí, ó, beleza E o Spino me ameaçando Tá louco, eles querem tudo As nossas carcaças aqui Atravessar pro outro lado ali, ó Pronto Beleza Tô safe Caraca, galera Dificuldade é mil aqui Todos os carnívoros versus a gente Só porque a gente extinguiu A família dos tiranossauros E dos gigantossauros No episódio anterior Agora tá todo mundo contra nós E todo amiguinho ali com o alossauro Eu não acredito nisso Miserável Ah, não adianta mandar grunhido pra gente Aí tiranossauros Aqui pra ti, ó Aqui pra gente Esse é o único grunhido Que vocês vão ter, ó De ameaça Maluca é brabo Isso, Alu Fica me ameaçando Fica me ameaçando Dá uma brincadeira aí Aí, ó Atrás dele certinho Opa Aí, dá uma mordida Aí, ó Acertei Olha ele vindo Olha ele vindo Calma, ele vai aparecer aqui? Vamos ver que volta que ele vai dar Ele acha que eu sou tonto? Não sou não, opa Me deu uma volta pro outro lado Opa Aí, quase que ele me pegou Essa passou perto Agora eu brinquei demais Ô, ô, ô Calma, cara Pra que tanta agressividade? Somos amigos aqui, ó Somos amiguinhos Aqui, cara Ó, 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 ó Ah, esse Alossauro Ali, ali, ó Ó Ah, se eu tivesse os outros aqui comigo Já teria ter derrubado, rapaz Já teria ter derrubado Ó, chegou outro Spino aqui Uma fêmea ainda Eu acho que ele tá com muita fome Pra caçar a gente assim tão ferozmente Não é possível É sim Lá tá ele, ó Indo pra trás dos containers Vamos chegar bem na mãe aqui Eu acho que ele me viu já Mas eu tenho certeza Ele tá procurando, ó Bem ali, ó Tem nada aqui? Não Beleza, calma Vamos correr aqui, ó Ó, ó, ó Toma Mordi Ah, mordi 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 Aí, acertei algumas nele Beleza Ficou perdido Tá perdidão, hein, Xará? Ó, 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 ó Opa E aí, aí, aí Essa ele não acertou Porque doeu Essa doeu Pô, cara De novo Beleza, tô bem Ele vai ter que deitar também Porque ele tomou algumas mordidas Ele tá bravo, ó Tá nervoso Só porque não conseguiu me eliminar Mas a gente foi bem Dessa vez eu hatchei Porque em vez de eu ir pro lado Fui pro outro E acabei sendo mordido Aí eu fiquei muito exposto pra ele Mas ele tá indo embora agora? Ô, medroso Não aguentou Tudo bem que a gente tem vantagem também, né Subindo nesses containers Mas faz parte da tática Ele foi embora agora Ah, beleza Agora a gente até pode sair daqui Não tem porquê eu ficar com vínculo Com esses ultra-uptores Se eles nem ajudam a gente, né Então a nossa família agora Vai ser desfeita Porque eu vou embora Porque você não manja dos Paranauê, ok? 20 minutos depois Socorro Tô sendo perseguido Socorro Tá um alossauro atrás de mim Eu tô tentando sair daqui do... Opa, acho que eu consegui desviar dele Aí, beleza Cadê ele? Tá, ele tá por aqui, ó Caraca, ele quer? Por que quer me pegar esse alossauro? Ali tá ele Vambora, então Vamos sair daqui do porto Vamos se afastar o máximo possível Ó, lá tá o alossauro, ó Adeus, alossauro Opa, eu escutei alguma coisa Ah, é pra citar Caraca, que susto Covarde, vai covarde Mas beleza Vamos seguir aqui Se eu não me engano Tem um laguinho até aqui na frente Beleza Agora a gente se separou Definitivo da nossa família Até porque eles nem estavam Protegendo a gente Então nem faz sentido Eles também não estavam atacando ninguém Não tem porquê a gente ficar aqui, né Acho que é pra cá Se eu não me engano É um pequeno lago que tem Até é bom pra gente tomar água E o pior é que eu preciso comer Olha só Agora que eu vi Não tinha nada ali pra gente comer ainda Uma coisa muito triste Mas pelo menos aqui, ó Se abastecer de água A gente vai conseguir Perfeito Eu posso até caçar um psitaco De repente A gente passou por um até Vamos ver se tem outros aqui Só encher um pouquinho mais Olha os bichos gritando Lá no porto, né Nas docas Na verdade é porto Não é doca Tá, vamos lá Utilizar o nosso faro aqui Pra localizar alguma pegada Algum bicho Aí, pronto Deixa eu ver Tá, aqui não tem nada Vou até dar um grito Pra ver se o holossauro me responde Ou até os ultrapatores mesmo Eu nem quero, na verdade Que o holossauro fique me seguindo Tá, vamos correr por aqui, ó Mais tarde Eu estava analisando aquele psitaco ali Passeando tranquilamente E eu tô faminto E agora eu tava pensando, tipo Cara, a gente tava lá no porto, né Naquele local onde tinha muitos dinossauros Pra gente caçar Cheio de perigo E agora a gente tá aqui exilado Na verdade é gente que se exilou, né Que se desertou mesmo Mas agora a gente tá aqui Vivendo a base de psitaco E o holodromeus, velho Chega a ser meio triste até Vamos caçar Tem que caçar pra comer, né Obviamente Vamos lá, vamos devorar Eu tô todo machucado aqui Devido a batalha contra o holossauro Mas é isso, né, galera Não tem muito o que fazer Agora, além de sair aí Procurando outra família Nessa imensidão Nessa ilha gigantesca Caçando psitaco e o holodromeus A menos que a gente dê de cara Com alguma coisa grande também Tipo um grupão Sei lá É verdade Eu estava passeando aqui pela floresta E chegamos nas instalações dos humanos Já tô tomando interferência aqui cerebral Eu tenho que achar um lugar aqui Pra me esconder Porque como tá chegando a noite Eu não quero me arriscar no meio da floresta Aí, ó, beleza Passamos pela cidadezinha aqui Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí? Continuar correndo Acho que aqui é o pântano, ó Bem aqui na frente Perfeito Vai dar pra gente chegar ali E ver se encontra alguns sucumimos Ou baryonyx, sei lá Acho que é pra cá mesmo Ali, ó Beleza Mas, bom, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço pra vocês Tudo de bom? Vamos seguindo reto aqui, então Viver uma vida nômade Agora que a gente se afastou Da nossa família Lá do porto E viver a base mesmo De piscitar coreodromelso É o que tem pra fazer E a gente já tá bem crescido agora Completamente adulto Acho que, na verdade Falta bem pouquinho Deve faltar 1% Mais ou menos E olha lá Mas a gente já tá bem agora Já dá pra caçar até grandes predadores Muito bom Então é isso Valeu E fui Até mais Vou dar um pulinho aqui, ó Alertar tudo mesmo Pode vir Ó Gigantossauro, véi Aqui na frente Gritou bem na hora Ah, não Deixa eu dar uma olhada Vamos ver, ó Bem no pântano Eu falei que podia ter alguma coisa Ó, tô escutando até Ei, agora a gente tá escutando As coisas boas, né He, he Acabei de escutar o aerodromelso Aqui do lado Pra gente caçar E agora esse gigantossauro Lá tá ele, ó Olha o gigantossauro ali Ô, louco, véi Eu acho que é o último gigantossauro Lembrando que a gente Praticamente aniquilou, né Nós não Na verdade foi uma briga Meio que entre eles E a gente se intrometeu Mas aconteceu aí As aniquilações Vou fazer amizade com esse giga Vamos ver E aí, giga Ó, tá dando grito, ó Vamos seguir ele aqui, ó Meu novo amigo agora O giguinha Será que ele é amigo mesmo? Ó, ele é amigo Bora lá, então Aí, ó No final eu não fiquei sozinho Nossa, que plot Bora lá Fui Tchau, tchau 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 Tchau